Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Nós estamos aqui no Instituto Teológico São Paulo, num lugar especial onde se faz teologia, onde se estuda teologia. Nós estamos no segundo ano de teologia. E aqui nós temos religiosos, uma religiosa de vários lugares do mundo. A interculturalidade aqui é muito grande. E nossos queridos alunos estudam teologia e tentam levar a teologia para a prática. Vamos acompanhar alguns depoimentos deles que nos mostram o que é estudar teologia, o que é fazer teologia e o que é levar a teologia para a prática. Acompanhe. Estudiar teologia para mim é compreender e viver a revelação através dos ensinamentos da igreja. E poner em prática é estar com o pobre, com a pessoa que necessita, estar com o irmão. Para nós, estudantes do ITESP aqui em São Paulo, nós, em nossa instituição, temos como lema teologia, pé no chão e teologia encarnada. Focando sempre numa realidade pastoral e sempre levando a nossa fé à realidade concreta da vida humana do nosso povo de Deus. Para mim, estudar teologia é motivo de muita alegria, porque é uma oportunidade que temos de aprofundar o conhecimento da palavra de Deus e aquilo que está por detrás de cada contexto, pretexto, a que aprendemos a cada dia. Estudar teologia é encontrar o sentido da nossa existência como religioso na sociedade. É encontrar nos pobres o modelo e da revelação perfeita de um Deus que baixou até nós, até a nossa existência. E, desde aí, nós possamos, como missionários, anunciar a boa nova. Estudar a teologia não é primeiramente porque nós somos religiosos, mas é para entender porque nós queremos saber os fundamentos da nossa fé, ter uma fé madura e amanhã poder, para poder levar as pessoas a também ter uma fé madura. Estudar teologia é buscar constantemente a relação consigo mesmo, com o outro e com o transcendente que é Deus. Estudar teologia aqui no ITESP, para nós, é um privilégio. Como o professor falou no princípio, aqui vive-se a interculturalidade. E estudar a teologia é fazer essa experiência profunda com Deus e poder, durante as nossas pastorais, fazer a experiência iniloco, como diz o Papa Francisco, sentir o cheiro da ovelha e poder fazer a experiência juntos como uma igreja que é sinodal. Um dos maiores desafios de estudar teologia é como colocar essa teologia em prática e como também passar os ensinamentos, tudo aquilo que a gente aprende, na nossa pastoral. Estudar teologia é falar de Deus diante dos problemas que acontecem no mundo atual. É levar essa experiência de fé de Deus às pessoas e, por meio da Palavra de Deus, buscar soluções aos problemas que assolam a vida humana. Estudar teologia é uma missão. Nós estudamos teologia em vista da missão de pastoral. Não é uma acumulação de conhecimento que não tem nada para fazer com a realidade, mas uma busca que integra o conhecimento e o viver. Estudar teologia, fazer teologia e viver teologia. Como disse o Papa Francisco, toda vida vale e merece ser defendida e respeitada. E cursar teologia é levar esta teologia em prática. E onde a gente estiver fazendo a pastoral é ver os problemas sociais, os problemas dos nossos irmãos e irmãs e tomá-los para nós mesmos e buscar levar soluções diante de uma sociedade que muitas vezes não parece ter solução. Como você viu, o ITESP é um lugar privilegiado para se fazer teologia, para se estudar teologia. É importante uma teologia encarnada na vida do povo. E o ITESP, há mais de 50 anos, tem esse compromisso. Uma teologia para a vida, uma teologia aberta, uma teologia compromissada. Tchau!